A fronteira com o Paraguai transformou-se num campo de extermínio. A fronteira com o Paraguai transformou-se num campo de extermínio. A fronteira com o Paraguai transformou-se num campo de extermínio. A fronteira com o Paraguai transformou-se num campo de extermínio. Como um dos lugares onde os grupos de extermínio levam suas vítimas. A fronteira com o Paraguai transformou-se num campo de extermínio. A fronteira com o Paraguai transformou-se num campo de extermínio. A palavra espalhada, não me senta bem final A criação e sua vontade de me indivíduo Sabia muito para o que mais? Mato a bebê Desolvando o novo planeta, vai amanecer QueHA Não Aurel Queira Abre Queira I don't feel At the end of gold I don't want to see myself I don't feel At the end of gold A CIDADE NO BRASIL SAVE MY SOUL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tê-la! Tô-tê-la! 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 Olhe a gente, tê-la, tê-la! Tô-tê-la! 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 Tê-la! Tê-la!